O ano inteiro, principalmente depois da Libertadores, o time esperou por esse momento. Você já viu aí uma manifestação da torcida corintiana? Prepare o seu coração, dá uma respirada. Baixe o batimento cardíaco, já já a gente volta em definitivo. Aí vem todo aquele cerimonial, protocolo, a bandeira do Corinthians à frente, a bandeira do Chelsea logo a seguir, pra quem é super... Prepare o seu coração! Rolou a bola no Japão! Danilo ganhando o lance, recebendo, tocando bonito pro Fábio. Atrás, Paulinho, quando tentou a finalização. Dando o Torres, reclamam que ele ajeitou com a mão. Paulo André chegou, o Mozo também, a bola batida, desviada, vai pela linha de fundo. É escanteio... Aí vem cruzamento, vem bola pra área! O Cássio faz milagre! Fez milagre porque a defesa bobeou! O chute foi a queima-roupa... No campo, ele toca no Jorge Henrique de novo. Arriscou, bateu de longo! Tocou, Paulinho vai bater pro gol, arriscou! Pegou forte na bola, pegou por baixo, mas chegou três vezes do time do Corinthians. Turcida! E são 28 minutos, ela é fiada de bola! A chance do Ederson! Se desespero! Olha o Lampard na cobrança, botou na frente. O Corinthians tem que ficar muito esperto com isso, porque nesse tipo de arbitragem europeia... Lançamento! O Mozo chegou! Perfeita a cobertura do Paulo André, porque o lançamento foi... Guerreiro limpou, tentou bater, insistiu, bateu o cruzado... A chance! E não tinha ângulo! A bola chega no Mata, tocou de primeira. Tô! Bateu direto, bateu pra fora. Achou o Mozo do outro lado. Bateu pro gol, Cássio! Gigante! Cássio no gol! O Bill Benchicão fez o corte de cabeça, bobe o Cássio de novo! O juiz não pode ver a bola viajando volta, porque ele é ponto centro do campo. Aponto, centro do campo, final do primeiro tempo, aí Lampard, capitão. Aí você vê o Paulinho. Autoriza o árbitro. Pegado o outro, foi mais esperto que ele, mas bobeou, quando tentou deixar a bola sair. Olha o lance de perigo! Insiste! A bola puxada atrás, batida, Lampard explodiu a bomba! Olha a enfiada de bola, chegou o Chelsea, sai o Cássio de novo! Guerreiro, ajeita no peito, tocou bem pra Paulinho e bateu pro gol! Passou a esquerda no gol do Cheque! Olha a chance agora! Danilo limpou, pé direito, bateu! O toque de cabeça, olha o gol! 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 Gol! É do... Coríntia! Paulo Guerrero é o nome dele! No bate-rebate, primeiro foi Jorge... Bola pra área! Cássio, é o nome dele! Fechou o tempo. Lá vem o cruzamento! Cássio faz a defesa de novo. Traufe, Emerson, Fernando Torres tenta. O Queiro tomou o cartão vermelho na entrada em cima do Emerson, por isso que o Bandeira paralisou aqui. O Emerson que chamam de Sheik, o Emerson que chamam de Samurai, por exemplo, você jogou o jogo inteiro. Outra vez o lançamento! Pedido! Passou! Impedido, Galvão! Eu tive que dizer, impedido, antes de algum torcedor do Corinthians morresse do coração nesse momento. Olha só, o Bandeira que não marcou o jogo todo, nessa ele acertou. Nessa ele acertou. Por isso que eu falei, impedido, pra evitar que o torcedor sofresse uma batalha. E tira essa! Vai que é sua, Cássio! Vai que é sua, Cássio! A bola passou! Bateu na trave! Acabou! Acabou! É bicampeão de clubes do Corinthians! Faça festa, torcedor bolidiano! Faça festa porque o mundo hoje é preto e branco! Faça festa porque o mundo hoje é um bando de loucos! Vezas!